Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar berinjela sotolio. Essa receita nada mais é do que a berinjela em conserva, que é muito tradicional na Itália. Lá eles preparam tudo de uma vez, vários potes para durar o ano inteiro. E é delicioso e super simples de fazer. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de berinjela, pimenta calabresa seca, alho, vinagre, azeite, orégano, sal grosso e pimentão. Eu vou começar descascando a berinjela e cortando ela em tirinhas fininhas. Vou cortar primeiro em fatias fininhas e depois eu corto em tirinhas. E conforme eu for picando a minha berinjela, eu vou colocando ela aqui dentro desse meu escorredor e aí eu vou jogando sal grosso por cima. E vou fazendo camadas até terminar com a berinjela. Já era. Já piquei toda a minha berinjela, já coloquei sal nas camadas. E agora eu vou colocar um prato e vou colocar um peso em cima. Então eu vou colocar uma tigela com água para fazer peso em cima e vou deixar isso aqui por horas. Eu vou deixar uma noite. Pelo menos umas oito horas escorrendo bem para sair bem aquele líquido. Já deixei a minha berinjela aqui por uma noite e olha só quanto líquido que saiu da minha berinjela. Ó. Vou espremer mais com a mão porque quanto mais a gente tirar esse líquido, melhor é para não amargar a berinjela. E aí eu vou colocar a minha berinjela para ferver no vinagre. Então eu já estou com o vinagre aqui fervendo. Vou colocar a minha berinjela só por uns três minutos e já vou tirar. Já ficou fervendo aqui três minutos a minha berinjela. Então agora eu vou tirar ela daqui e vou escorrer bem. Eu vou usar esse esmagador de batata aqui porque facilita. Eu põe aqui dentro, dou uma espremida e aí facilita. É importante você colocar ela no vinagre para ela durar mais tempo com uma conserva. E agora é só temperar essa berinjela. Então eu vou colocar o meu pimentão. Eu já estou aqui com o meu pimentão sem a casca. Então se você quiser ver como é que faz isso, como é que tira a casca do pimentão, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Então vamos lá. Vou cortar em tirinhas fininhas, mais ou menos do tamanho da berinjela. É importante que as tirinhas sejam bem fininhas mesmo, que é para só ter um sabor suave do pimentão. E agora eu vou misturar o pimentão com a berinjela. E agora eu vou colocar todos os outros temperos aqui dentro. Já estou com o alho picado, piquei também minha pimenta calabresa. Vou misturar tudo e depois a gente coloca o azeite, quando a gente colocar no pote de conserva. Vou colocar o alho, bastante orégano, pimenta calabresa. Vou misturar um pouco de azeite aqui também. E já era, está pronta a nossa berinjela em conserva. E agora eu vou cobrir com azeite. É importante que o azeite cubra a berinjela para poder conservar. Se você for deixar em conserva por bastante tempo, é importante que você deixe um tempo aberto para sair todo o ar que estiver aí dentro. E já era, está pronta a nossa berinjela. Agora ela pode ser guardada por vários meses e você pode dar de presente para alguém. Eu adoraria receber isso aqui de presente, porque é uma delícia. Então vamos provar e ver como é que ficou. É muito delicioso isso, pessoal. Experimenta fazer aí que vocês vão curtir. E cada dia vai ficando melhor. Amanhã está melhor, depois e depois, que vai pegando bem os sabores no azeite. Fica incrível. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag PastanRow. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!